Também é a tabelinha futebol e música. O último a aderir a essa moda foi o ex-santista Felipe Anderson. O atual jogador da Lazio, da Itália, participou da gravação de um clipe com um amigo de infância, o rapper Hungria. Nunca tive nada, mas tinha minha vaidade. O que sonhou da bicicleta? Quem sabe a mobilete? Carrinho de rolimão. Além de brilhar nos gramados, a gente descobriu que ele tá tirando onda de ator. Hoje é rolê de aro 20, champanhe nessa suíte. Tá vendo o lado bom, mas não me vi no madeirite. Então quer me taxar de boy? Não sabe o meu passado. Quem disse que o favela não pode morar no laguidão? Medalista de ouro nas Olimpíadas do Rio. Camisa 10 da Lazio. E nas horas vagas, Felipe Anderson ainda arruma tempo pra interpretar. Felipão, e que negócio é esse, cara? Que agora você é ator de clipe musical? A gente viu você lá, hein? Não, eu não levo muito jeito, mas com a proposta do meu amigo, pela nossa amizade, pela música, que me identifiquei totalmente. Foi um prazer, foi uma honra ter participado. A tal música se chama Lembranças, e o amigo é o cantor Hungria Hip Hop. Torno de Brasília, minha história é muito próxima. Eu sou do ocidental, cidade ocidental do Goiás. Leandro Santa Maria, cidades muito próximas, cerca de 20 quilômetros uma da outra. A idade é parecida também? É, idade parecidíssima. E a gente, acho que nossos vínculos se encurtaram tanto pelo fato que nossa realidade se parece muito, cara. A gente costuma comentar uma coisa, você lembra aquilo que rolava naquela época? Ele, eu lembro. Então a gente, nesse primeiro encontro que eu tive com ele, a gente virou um super irmão. Só que a história dele eu já sabia, porque meu irmão já escutava ele desde quando ele começou a cantar. Logo que a gente conversou, ele também soube minha história, a gente se identificou muito. E a música foi perfeita, porque aquilo ali é a nossa realidade mesmo, a nossa história. A música Lembranças, que já tem mais de 35 milhões de visualizações na internet, conta a história de muitos brasileiros, que crescem jogando bola descalço num campinho de terra, com o sonho de se tornar um dia uma estrela. Lembrei daquela sexta-feira, pé descalço e poeira, menino que se achava dono da quebrada inteira, dibicando pipa, saudade dessa idade, nunca tive nada, mas tinha minha vaidade. Quando somos pequenos, todos sonhamos, né? A música Lembranças, eu canso de encontrar pessoas no camarim, e, véi, você relatou minha história nessa música. E além do sucesso, o clipe é pé quente, já que foi gravado dias antes do Felipe se apresentar para a Seleção Olímpica. É, nas Olimpíadas eu escutei a música todinha, direto. A gente escutava no vestiário também, meus amigos ali. E não é papinho para promover o amigo, não. O Felipe Anderson gosta tanto da música que vira e mexe e posta vídeos, mostrando seus dotes como cantor. Dibicando pipa, saudade dessa idade. A tabelinha deu certo, cada um na sua, né? Porque o Felipe cantando e o Hungria jogando bola é duro, viu? Deus abençoa só a garganta e a caneta para estar escrevendo a música. Lembrei daquela sexta-feira, pé descalcieira. No máximo, no máximo, uma pipa, né, Hungria? Como diz a letra da música. Dibicando pipa, saudade dessa idade. E pipa, você adibicava melhor do que jogar uma bola, não? Eu sou brabo, mano. Eu sou brabo. É mesmo? Toto e aparo. Qualquer hora a gente vai fazer um teste com a pipa. A bola se tirou uma nota 5. Com a pipa, eu quero ver se você melhora. Nós soltamos sim, junto lá no dia do clipe também. Deu para ver que ele sabe mesmo. Enquanto a gente não combina de soltar essa pipa aí juntos, vamos terminar mostrando que apesar da distância, a dupla está entrosada. Tem música nova na parada. Tem alguma outra música que o Felipe gosta, que dá para a gente pedir para ele cantar? Dubai. Dubai, o Felipe gosta. Fala para ele cantar, Dubai. Oi, Felipe. É isso. Como é que é? Só puxa e ele termina. Só começa. E meu parceiro, o Felipe, peço para você desafio. Quero ver se você sabe essa música. Casa bagunçada, calcinha na estante. O resto é com você aí, meu parceiro. Eu nem me lembro o que aconteceu. Roupas na escada, garrafas de espumante. E aí, essa parte aí? E aí é melhor pular. Essa parte de cantar é melhor deixar para a Hungria mesmo, tá, Felipe? Você representa a música dentro dos gramados mesmo, tá bom? O pensamento alto igual nuvem no céu. Talvez seja por isso que hoje componho. Meu sentimento num pedaço de papel.